E uma outra parte do Plano Safra destinada especificamente à agricultura familiar composta por pequenos produtores vai ser anunciado nesta quarta-feira e a gente vai mostrar tudo para vocês. E para repercutirmos este anúncio de hoje, eu converso agora com o Bruno Luque, ele que é diretor técnico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. Bruno, obrigada por aceitar o convite e falar com a gente no Rural Notícias. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Maruça. Boa noite a todos que nos acompanham. Obrigado pelo espaço. Bruno, boa noite para você. Olha, o montante de R$ 364 bilhões e R$ 220 milhões que foi apresentado hoje veio ao encontro com as propostas que foram entregues pela CNA ao ministro Carlos Fávaro. De maneira geral, a gente falando desse montante, qual é a posição de vocês em relação à distribuição desses recursos? Bem, realmente, o volume anunciado hoje atende às demandas do setor. Estava dentro dos cálculos que nós colocamos dentro da proposta que a CNA apresentou ao ministro da Agricultura. Ele realmente, na ocasião, disse que ia brigar por aqueles volumes e conseguiu até valores mais elevados. O grande desafio que nós temos agora é justamente com o valor da equalização, que é o montante necessário para que a gente tenha, na íntegra, esse volume disponibilizado ao longo do ano safra. Nesse momento, hoje, tivemos um anúncio também, não durante o plano, mas extraoficial, que vão colocar um PLN de R$ 1,5 bilhão para ter recurso para subvencionar as taxas subsidiadas nesse primeiro momento. Ah, tá, porque ficou essa dúvida mesmo. Então, falando de taxas de juros para custeio e comercialização, Bruno, serão de 8% ao ano para os produtores do Pronamp e de 12% para os demais e para investimentos. As taxas devem variar de 7% e entre 7% e 12,5% ao ano. Vocês acreditam que essas taxas devem ajudar o produtor? E qual é a avaliação de vocês da CNA em relação ao valor destinado para a equalização, então, das taxas de juros? Bem, as taxas de juros, na visão do produtor, sempre a gente espera um valor que caia. Mas no contexto que nós estamos vivendo hoje, com a Selic a 13,75% e realmente essa dificuldade orçamentária, só de ter a manutenção das taxas, eu acho que foi um grande avanço. A gente não ter aumento, isso já ajudaria, visto que no plano passado, a Selic era um ponto percentual menor. Então, a manutenção dela pode ser encarada como uma boa notícia. Realmente, o que vai necessitar agora são esses recursos para a equalização. O que, teoricamente, foi provisionado para esse ano, boa parte já foi utilizado. E como o plano agrícola tem uma parte de recurso, que pega dois semestres de anos de orçamento distinto, então, nós temos ainda esse primeiro semestre agora do ano safra, que vai depender de crédito experimental, e aí é bom saber que já vai ter esse PLN com 1,5 bi para começar a destravar, mas que certamente vai necessitar de uma complementação ainda esse ano e para o ano que vem. Perfeito, Bruno. A gente repercutiu bastante hoje pela manhã o anúncio do plano e outro ponto que chamou a atenção foi em relação aos recursos destinados ao PCA, que é aquele programa para construção e também ampliação de armazéns. Muitas entidades se manifestaram dizendo que, mesmo tendo aumentado bastante, o montante ainda é insuficiente. qual que é a posição de vocês aí da CNA? Bem, acho que o déficit de armazenagem é um déficit muito grande que existe no Brasil hoje. A gente tem, praticamente a gente consegue armazenar 70% do que a gente produz, sendo que o recomendado é você ter até 130% da sua capacidade de produção em armazém. Então, acho que nem se tivesse todo o recurso do plano safra disponível para essa linha, seria suficiente. Então, o PCA é uma importante linha, eu acho que o governo aumentou o percentual dele comparado ao ano passado, isso é uma boa notícia. As taxas também foram mantidas com valores mais baixos. Então, é uma política que induz a correção de um problema de infraestrutura. Então, nós acreditamos que o anúncio foi bem-vindo. O que nós realmente esperamos é que, vamos dizer assim, essa linha de investimento fique aberta ao longo do ano safra, porque no plano anterior ela se esgotou com menos de dois meses. E isso dificulta o produtor a fazer, ter a sua, vamos dizer assim, a sua previsão de investimento, porque ele não sabe se vai poder contar com a linha do plano safra oficial, vai ter que buscar isso no mercado, onde as taxas de juros são maiores. Então, acho que mesmo não tendo aí um volume que vai atender, vai suprir toda a demanda de armazenagem, acho que só esse incremento que teve em média de 70%, ele é positivo. E o desafio é manter essa linha aberta ao longo do plano safra. Ou seja, suficiente não é, mas já atende bastante, já melhora bastante o cenário, né, Bruno? E agora o maior desafio é como os recursos devem chegar ao produtor. Pode faltar recurso no meio do caminho? O que vocês acham? Eu acho que tudo vai depender da votação desse PLN, de quão rápido ele vai estar tramitando na Câmara. Pelo lado da FPA, a gente tem conversado com os parlamentares, há uma intenção de colocar para votar o mais rápido, de se aprovar para que tenha realmente esse orçamento destinado ao setor. Então, quanto a isso, eu acredito que deve ter uma tramitação mais rápida. Agora, o desafio é saber se um ponto B vai ser suficiente, né, dentro da ânsia do produtor em buscar recurso para a próxima safra. É uma safra que se desenha aí com um retorno muito mais apertado, as preços das commodities têm caído muito, então a margem do produtor vai estar menor. Então, vai depender, o plano safra é importantíssimo no sentido, principalmente do custeio, do produtor conseguir manter seu pacote tecnológico de alta produtividade. Então, a gente acredita que vai ter uma demanda muito grande e é importante que haja esse recurso, né, já da subvenção disponível em quantidade suficiente para atender a demanda dos produtores. Ô Bruno, e amanhã nós teremos o lançamento do plano safra agricultura familiar, né, qual que é a expectativa de vocês aí da CNA? Nós acreditamos que na mesma linha que houve aumento do enquadramento do Pronamp, né, nós 2,4 de teto, né, para 3 mil, 3 milhões, né, então a gente acredita que também vai haver, vai haver aumento no enquadramento no caso do Pronaf e aumento nos limites, né, de financiamento, principalmente aqueles ligados ao investimento. Então, acho que é um tema que a gente aguarda que saia, né, o volume de recurso vai ser maior também, né, é outro ponto que teoricamente já foi comentado hoje. E o que a gente espera é que se coloque, né, a questão de como o seguro rural pode ser útil também para a agricultura familiar, né, nós tivemos uma proposta, se o produtor tiver seguro, para ele ter também uma vantagem, um rebate nas suas taxas de juros, né, então a gente espera que possa sair alguma coisa nesse sentido, porque o seguro é importante para todos os produtores, mas mais ainda, né, para a agricultura familiar, que muitos já estão migrando do Proágua para o PSR, né, então vamos ver o que pode sair amanhã ligado a esses temas. A gente espera, né, Bruno, e a gente vai passar tudo aqui para o pessoal, para o produtor, principalmente para o pequeno produtor que está nos acompanhando. Muito obrigada pelas informações, viu? Ótima noite para você, Bruno.